Então, vambora. Cara, a pergunta clichêzona que eu faço pra todo convidado é a primeira que a gente abre aqui. Sim, mas sempre da profissão. Se eu pergunto, tem sido advogado, bombeiro, médico, mecânico. Por que jornalista, cara? Cara, assim, eu acho que foi uma junção de coisas, né? E, obviamente, o Botafogo é o que influencia primeiramente. Porra, até os 18 anos eu morei em Teresópolis, né? Eu comecei a morar aqui no Rio, Niterói e tudo mais em 2015. Tem sete anos, mas até os 18 anos eu morei em Teresópolis, né? Vivi lá sempre, né? Ou seja, eu não tinha nem tanto essa cultura, vamos dizer, de ir a jogo todo fim de semana, né? Ia um, dois por ano, né? Vamos colocar assim. E, cara, o que basicamente me fez entrar nesse lado, né, cara, do jornalismo, obviamente, que foi o futebol e o Botafogo. E o contexto histórico geral, assim, eu me lembro que, porra, meu pai puxava pra ver jogo comigo. E aí, porra, eu comecei a ver, assim, que eu tenho noção de lembrar mesmo, né? Dormi três, quatro, né? O Botafogo era horroroso, né? O Botafogo era muito ruim. E aí meu pai meio que falava, porra, Bruno, tá vendo esse time aí que é uma merda que tá na TV? Pô, esse time já foi um dos melhores do mundo. Eu falo, cara, tipo assim, é uma coisa bizarra, né? É uma coisa muito controversa. Aí tu, porra, tu vai pesquisando as histórias. Talvez eu tenha me apaixonado pelo futebol e por esses fatores históricos do futebol pelo que eu não vivi, né? Porra, o maluco que tinha uma perna torta, bebi e no dia seguinte acabava com o jogo que era o Garrincha. Nilton Santos, porra, com várias histórias, porra, sensacionais, né? O Botafogo é um clube com muitas dessas histórias, assim, peculiares, muito maneiras. O Vasco também é assim, né, cara? Por isso que apaixona tanta gente. E aí, porra, juntou um monte de coisa, tá? Porra, eu sempre gostei muito de pesquisar muita coisa, ler, escrever, falar, né, cara? Me comunicar e, porra, eu acho que o futebol, ele aflorou um pouco disso. O Botafogo também aflorou um pouco disso em mim, né, cara? Esse lado de pesquisar as coisas, entender as coisas de uma maneira mais aprofundada. Eu acho que o caminho é esse, mano. Eu acho que eu não ia ter outra coisa pra fazer, não. Não sei fazer nada de direito, não, mano. Só isso aí mesmo, só falar, mano. Não, bacana. Essa foi uma resposta um pouco diferente, que o grosso da galera que trabalha com futebol e jornalismo, 90% da galera que vem aqui sempre falando que eu queria ser jogador, eu não consegui. O mais próximo disso que eu consegui até era no jornalismo. Tu teve vontade de ser jogador também? Porra, lógico, cara. Mas, assim, é uma parada que eu nunca levei pra frente, né? Porra, jogo, né? Nesse momento, não, que eu tô machucado. Inclusive, porra, o único exercício que eu gosto é jogar pelada. Eu não gosto, não tenho vontade de correr. Eu não gosto, porra, não. Eu gosto só de jogar futebol. Eu tô com a lesão no pubis, mano. Atleta! Eu tô com o fudido, tô no gelo, assim, até agosto, setembro. Caraca, ruim. E, porra, assim, eu sempre gostei de jogar muito, né? Joguei muito campeonato de futebol já, né? Lá em Teresópolis. Jogo no time do Comari até hoje. Subo no fim de semana pra jogar no time do Comari, né? Que tem a Granja Comari, tem o Muro e tem o Clube Comari, né? A pessoa, porra, joga lá, né? A gente tem o time. Joga o Municipal Sub-23, né? Então, cara, assim, eu sempre gostei muito de jogar, mas nunca levei isso adiante, assim, porque, sei lá, né? Acabou que não rolou, né? Tive muito amigo que tentou levar adiante mesmo. Tinha muito... Os caras, porra, voavam muito mais, né, cara? Mas, assim, eu sempre gostei de jogar meu futebol, mas nunca levei isso adiante, né? Mas acho que não daria certo, não, também, né? Assim, galera, rapaziada, me sacaneia que, pô, tipo, se eu tivesse um controle de FIFA, de videogame, seria o quadrado, né? É só chute, né? É só chute, só chute. Os caras ficam bolando. Fabiano, que é um parceiro meu que também tem canal do Botafogo, que tá o Fabiano Bandeira. Pô, irmão, fica puto comigo. Caralho, Brownie. Porra, dá uma, cara. Não é só... Perta o X de vez em quando, né? Pô, eu sou um bidestro, né? Então, tipo assim, a direita, a esquerda, corta pro meio, chuta, corta cruzada, chuta. Eu sou, mano, chuta, chuta do cacete, mano. É o Bruno César, versão 2022. Pô, da hora. Vamos aprofundar um pouco mais na tua história com o Botafogo, cara? Por que o Botafogo? Você citou teu pai brevemente, foi seu pai mesmo? Como é que é o teu contexto de família? Cara, meu pai, né? Meu pai herduou, assim, isso do meu avô, que eu não conheci, né? Ele faleceu antes, eu nasci, né? E, porra, sempre me contou muita história do Botafogo. Porque ele sabia que se dependesse do time presencial ali, do que tava acontecendo, já era, porra. Eu não ia nem gostar de futebol, mano. Mas... É... Eu acho que juntou muito, né, cara? Como eu já tinha dito, essa questão do que a gente vivenciava no futebol naquele momento com o que já tinha passado, né? Porra, eu me lembro que, sei lá, cara, a febre na minha época ali de moleque, assim, era Ronaldinho Gaúcho, total 90, né? Porra, Ronaldo Fenômeno. E, porra, assim, eu era vidradão no futebol mais antigo também, cara. Tipo assim, eu me amarrava em pesquisar de Pelé Garrincha, Newton Santos. Porra, cara, Robert Dinamite, assim, tipo assim, eu sempre gostei desse lado, desde pequeno, não sei porquê, né? Deu uma parada um pouco mais, tipo assim, meio que respeitar o que já tinha passado, né? Eu... Sei lá, cara, porra, com 10 anos, assim, porra, já recebi um livro de presente, assim, da família, o pessoal via que eu tinha gostado mesmo de futebol, de Botafogo. Eu já tinha lido o livro, né, porra, lembro que teve uma vez que meu pai, primeira vez que meu pai me levou na sede em General Severiano pra conhecer, né, que eu nunca tinha ido, né? E aí, porra, vi lá o time, né? Tinha um time, tem uma imagem grandona do time do século do Botafogo lá. Aí eu falei, porra, pai, tem um quarentinho aí no time, né? Aí, porra, o guia falou, cara, esse moleque tem 8, 9 anos, tu sabe quem é quarentinho, mano, tipo assim, não faz sentido. E eu sempre gostei. Sempre gostei dessa parte, assim, que talvez nem todos os holofotes estivessem voltados, entendeu? Eu acho que é importante tu também ter essa visão do que talvez já tenha passado, sacou? Eu acho que isso me cativou a gostar muito do Botafogo. O Botafogo tem muito dessa coisa mística do que já aconteceu, então eu acho que vai muito por aí. Pô, e o legal que, olhando a tua carreira hoje, você faz isso, mano, porque, assim, você é um cara que é botafoguense, você conta muito a história dos clubes, você tem muito respeito de outros torcedores, porque todo mundo sabe que tu é Botafogo, mas você produz conteúdo fora do Botafogo. E eu acho muito maneiro tu contando a história, às vezes no vídeo contando a história do Vasco, contando a história de uma parada, eu vejo os do Vasco chegam muito pra mim, mas eu sei que você faz de outros clubes também. Eu vi, inclusive, recentemente, você falando dos shows que a torcida do Vasco tem feito, do sentimento que o Vasco tem com o São Januário, e com profundidade, é legal ver que você tem esse lado historiador, essa coisa de buscar, de gostar de história. Tipo assim, obviamente que, porra, a zoeira é, cara, é o que move a gente, né, mano? Porra, um gastar o time do outro, isso é a coisa mais natural do mundo, mas eu acho que a zoeira não pode passar, tipo assim, de respeito, entendeu? Eu acho que tu pode sacanear um rival, porra, cair na brincadeira, mas tu tem que respeitar o que é um fato. Eu me lembro que o primeiro vídeo até que, né, porque eu fazia só conteúdo do Botafogo no YouTube, no Instagram e tudo mais, e aí depois eu, tipo assim, eu tinha essa vontade, né? Pô, porque, tipo assim, eu gosto, me amarro em produzir conteúdo do Botafogo, eu vou sair daqui, vou fazer uma live no meu canal que é específico sobre o Botafogo, que é o canal Brown e Fogo. Muita gente não sabe, né, porque como eu apareço bastante no TikTok, tem muita gente que, tipo assim, não sabe que eu criei esse vínculo com o Botafogo antes de cobertura, né? E eu falei, pô, cara, eu tenho vontade também de ter um espaço pra falar de tudo, né? E, cara, esse espaço, ele apareceu justamente com o TikTok, porque, por exemplo, eu ia no Twitter, aí ia falar, pô, tal jogador tá jogando bem, aí, pô, a resenha era toda puxando pro Botafogo. Eu falo, cara, tipo assim, é maneiro falar do Botafogo, óbvio, mas eu também gostaria de falar de outras coisas. E o TikTok me deu essa abertura. O primeiro vídeo até que viralizou, que eu fiz até sobre o Vasco, né? No momento, eu tinha uns 100 mil seguidores no TikTok, e eu fui em São Januário pra cobrir o Botafogo e o Vasco, foi ano passado, Campeonato Carioca, o jogo foi 1x1. O Vasco empatou no fim do jogo com um gol contra, me lembro muito bem. Aliás, o Botafogo fez um gol contra e o Vasco empatou, né, aos 40 minutos, né? E aí, pô, fiz um vídeo, né, falando, pô, mostrando assim, era um espaço, a gente tava naquela área de imprensa de São Januário, e eu mostrando um pouco, pô, o estádio tava, pô, contando curiosidades que eu já sabia de São Januário, né? Falando sobre a importância do estádio, pô, o quanto que, pô, os Vasco se orgulhavam daquele lugar. E aí, pô, galera, caralho, o maluco é Botafogo, pô, deu mó moral, achei muito maneiro e tal. E eu acho que a minha essência é um pouco essa, tá ligado? Tipo assim, eu não preciso esconder que eu sou Botafogo, né? Quando eu tô na arquibancada, eu vou xingar todo mundo, vou torcer pelo meu time, vou torcer contra tudo que tá, né, contrário ao meu time. Só que, pô, é... Eu, obviamente, quando eu tiver que analisar com decências paradas e com coerência, eu vou analisar, né? Eu não gosto nem do cara que, tipo assim, é, porra, é mó troglodita e sai desrespeitando todo tipo de clube, mas eu também acho hipócrita um maluco que, porra, bota uma camisa de botão e fica, não, não, porque, porra, a gente aqui é imparcial e, na verdade, o maluco o tempo todo tá de leve puxando pro time dele. E isso eu acho escroto. Eu acho muito mais fácil falar, pô, meu time é esse, né? E a gente analisa as situações dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, tá ligado? Eu acho que, porra, dá pra tu ser maluco pelo teu time, dá pra tu ser um alucinado, porra, agora eu vou pra Cuiabá, não sei nem com quem dinheiro que eu vou pra Cuiabá, mas vou pra lá e, porra, e você, ao mesmo tempo, tem uma coerência normal, porra, pra falar, né? Agora vai ter a despedida do Fred, né? Porra, vamos fazer vídeo sobre isso, cara. Um cara com uma história gigantesca no futebol carioca, no futebol brasileiro, né? E é assim que tem que ser, mano. Então, vamos lá, vamos lá.